A cirurgia hoje se torna talvez a principal arma no combate à chamada obesidade mórbida, justamente porque a qualidade de vida e a rotina diária de todos dificulta muito o paciente conseguir ter uma alimentação correta, fazer atividade física regular, certo? E em casos em que o paciente preenche os critérios que são ter o índice acima de 40 ou acima de 35 com doenças ligadas ao peso e que tentou perder peso durante pelo menos dois anos e já é portador da obesidade pelo menos cinco anos, com certeza a cirurgia hoje é uma das principais ferramentas no tratamento a longo prazo da obesidade. A obesidade está extremamente ligada a transtornos de ansiedade e mesmo a depressão, tanto que a depressão causada pela obesidade, ela entra como um dos critérios para se poder indicar a cirurgia bariátrica para aqueles pacientes portadores da chamada obesidade de grau 2 ou moderada. Muito paciente chega aqui porque cansou, tentou a vida inteira perder peso, não consegue ou ganha e perde, certo? E aí, às vezes, nem apareceu tanta doença ligada ao peso, só que ele está com a chamada obesidade mórbida e isso socialmente acaba com a pessoa, certo? Atrapalhando não só no serviço, o sono, o relacionamento familiar. Então, sim, a cirurgia é feita para melhorar a expectativa de vida do paciente, mas também é muito importante para melhorar o dia a dia, a autoestima e fazer com que o paciente consiga ter uma vida normal de novo e recupera essa alegria de viver.